Vou comprar algumas coisas ali no mercado, deixa eu ver, ué, tudo muito estranho aqui Ah, é que na verdade, agora que tá começando a ficar de dia, mas tudo bem, deixa eu ir no mercado, vou comprar algumas coisas Tô com muita fome, porque eu acabei de acordar aqui, né? Mas tudo bem, depois eu tenho que fazer algumas coisas também Deixa só eu ir no mercado aqui, vou comprar algumas coisas Ah, só deixa eu ver se eu vou conseguir, ah, vou pegar o carrinho aqui, olha Calma, eu consigo ir com esse carrinho pra minha casa, ué, tem uma pessoa ali, ó, mas tudo bem Não sei se eu consegui com o carrinho pra escola, pra minha casa, mas eu acho que não, acho que não dá muito certo fazer isso daí, não Pronto, aqui, já comprei as coisas, é isso daqui, é isso daqui mesmo Oi, tudo bem? Deixa eu ir pra minha casa agora Beleza, e galera, vou contar até 5, vocês tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, beleza Deixa eu ver aqui, vou guardar as coisas que eu comprei Eu tenho que sair pra alguns lugares aqui também, então eu tenho que ser bem rápido Deixa eu ver aqui, olha Comprei algumas coisas, calma Deixa eu ver aqui, ué, calma Beleza Tudo bem Deixa eu ver o que que eu vou escolher Aqui Eu acho que eu deveria ter comprado mais algumas coisas Mas acho que eu já comprei tudo que tem lá, né? Deixa só eu ver aqui Deixa eu ver Tem uma pessoa ali, acho que ela tá me chamando, deixa eu falar com ela Oi Ah, tá indo embora Beleza, não entendi nada, mas tudo bem Deixa eu ver aqui Calma Eu consigo subir aqui? Beleza Eu nem conheço essa casa muito bem Mas tudo bem, fazer o que? Calma Aquela pessoa foi embora, será? Deixa eu subir aqui Por que que eu consigo ver? Ah Eu acho que ela foi embora Eu não tô vendo aqui nenhum lugar Ah, ela tá ali Será que ela quer falar comigo? Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo Ô moça Beleza Tá indo embora Eu não tô entendendo mais nada agora Tudo bem, tudo bem Até esqueci o que que eu ia fazer aqui Mas isso é bem Deixa eu ver o que que ela tá fazendo Ela tá bem ali Vamos ver o que ela vai fazer Tá bem longe Não sei Sei lá o que que ela tá fazendo ali Mas tudo bem Ah, beleza Eu acho que aquela pessoa foi embora Porque eu não vi mais ela Ué, mas Ué Que que é isso Isso é bem estranho, hein Aí do nada ela vai aparecer em algum outro lugar Aqui na minha casa Deixa eu ver Ela foi embora Ah Ela sumiu Calma Deixa eu ver aqui Porque isso é bem estranho E a minha casa Tem muita janela Então ela pode estar em algum lugar por aqui Ué, ali Ué Que que ela tá fazendo ali Ah Ela foi embora Isso é bem estranho Será que ela vai aparecer de novo aqui? Será que é aquela pessoa que o pessoal tava falando? Hum Eu não sei Mas por que que essa menina tá aqui na janela? Deixa eu ver Ela vai aparecer nessa outra aqui Nessa outra janela Que estranho Eu sei lá o que que tá acontecendo Tô procurando aqui pra ver se ela vai aparecer Ali Ela tá tentando aparecer na outra janela agora Tem como eu me esconder aqui? Eu acho que não Já sei Ué Que que ela tá tentando fazer? Será que ela tá tentando É Entrar aqui na minha casa? Hum Eu sei lá Mas isso é bem estranho Deixa eu ir pro outro Ué Ela apareceu aqui Nossa Deixa eu subir aqui em cima da minha casa Calma Deixa eu ver se ela vai aparecer em algum lugar por aqui agora Será que ela vai aparecer aqui? Hum Deixa eu ver Eu sei lá Calma Ué A porta da minha casa se mexeu? Por que que a porta da minha casa se mexeu? Por que que eu tô com uma escada? Agora que eu percebi isso Eu tenho uma escada Ah Será que ela Ué Ô moça Eu vou falar com ela Eu vou falar com ela Só preciso saber Aonde ela está Porque ela já foi embora dali Deixa eu ver aqui Ah Calma Ué Ela passou por aqui Ah Moça O que que você está fazendo? Beleza Moça O que você está fazendo? Volta aqui Moça O que que é isso? Oi Calma Aqui tem uma janela Nesse outro quarto Nossa Tem muita janela aqui Calma Acho que ela vai aparecer talvez Aqui ó Volta aqui O que que você está fazendo aqui? Beleza Calma Ué Isso é bem estranho Do nada ela apareceu aqui Deixa eu descer aqui Agora que eu percebi que o horário aqui Ué Agora o horário aqui tá normal Eu sei lá Acho que agora ela foi embora Não é possível isso Ah Beleza Eu vou tentar falar com essa moça Tive uma ideia Deixa eu ver aqui ó Aqui não tem janela Quero ver É na verdade tem janela Nossa Como é que ela sabe que eu estava aqui? Não é possível isso Corre Aqui ó Quero ver se ela vai aparecer aqui na minha frente ou não Ou talvez aqui Isso aqui é uma janela? Não Eu tô aqui há bastante tempo E até agora ela não apareceu Tenho certeza que agora ela foi embora Nossa Então Deixa eu fazer o que eu quero fazer aqui Nossa Eu acho que eu vou ir no acampamento Beleza Deixa eu ver aqui Agora parece que realmente aquela pessoa foi embora Não sei Ela deve ter ido pra algum lugar Deixa eu ver aqui Nossa Tem como eu andar com isso daqui? Eu acho que isso daqui não tem jeito de andar né E eu sempre me pergunto Como é que isso daqui foi parar aqui? Eu não sei Porque olha isso É bem gigante Ué Ela está aqui Ô moça Me responde uma coisa Porque você só aparece na janela Calma Agora eu vou encontrar com você E a gente vai conversar Deixa eu ver aqui Ela sumiu Calma Deixa eu ir embora bem rápido Corre Ela não está me vendo Eu vou ir para a cidade Quero ver O que será que ela quer? Porque ela não está falando comigo Isso está bem diferente Mas deixa eu ver aqui Tive uma ideia Nossa Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se ela vai aparecer aqui na janela Calma Aqui tem janela? Não Aqui não tem janela É só por aqui mesmo Onde ela está? Ela sumiu Talvez ela foi embora Ah Ela está bem ali Não vi Olha Ela está na janela Me observando Hum Ô moça Você pode sair da janela Ah Ela saiu da janela Acho que agora ela vai vir aqui Ela aparece de novo na janela Eu vou falar Não Não é possível não Ah Como é que ela subiu ali em cima? Eu acho que é por ali Calma Ela está bem longe Corre Corre Ela está bem longe Não vai saber onde eu estou Beleza Eu vou fazer o seguinte Eu vou me esconder Quer dizer Não vou me esconder Deixa eu ver aqui Se ela aparecer na janela aqui Vai ser bem diferente mesmo Deixa eu ver Se eu vou conseguir ver Onde ela está Beleza Acho que agora Ela não sabe onde eu estou realmente Tudo bem Eu vou embora agora Ah Ela apareceu de novo Quer ver Isso não é possível não Como é que eu saio daqui? Aqui Beleza Eu me lembro que eu vi essa pessoa Quando eu estava aqui Aí ela apareceu bem aqui Do nada Ela foi embora Calma Eu tenho que arrumar um jeito De ir para a minha casa Sem ela saber que eu estou na minha casa Olha Eu estou vendo ela correndo ali Corre Corre Agora é minha vez de correr também Acho que ela pensou que eu fui para o outro lado da cidade Calma Olha Ela não está me vendo Vamos embora Deixa eu ir embora para a minha casa Calma Aqui Não me viu Deixa eu ir embora Tudo bem Nossa Agora eu vou poder ir embora para a minha casa Bem de boas Espero que ela não apareça aqui Isso foi bem diferente Eu não entendi nada do que aconteceu Deixa eu ver Agora está tudo bem Nossa Já está bem tarde Agora eu vou descansar um pouquinho Deixa eu ver aqui Beleza Vou descansar um pouquinho aqui Deixa eu ver Deixa eu só vir aqui Fazer isso daqui Pronto Agora está tudo bem Eu acho Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se realmente Ela não está em nenhum lugar por aqui Aqui não Aqui também não Ali também não Também não Também não Acho que realmente Ela foi embora É Eu tenho que sair aqui Deixa eu entrar de novo para a minha casa Nossa Ela está bem aqui Ela apareceu O que está acontecendo? Eu vou falar com ela Calma Eu não consigo sair daqui agora É Eu sei É Eu não sei Eu vou fazer o seguinte Vou ficar por aqui mesmo Ela está bem ali É Eu não estou entendendo mais nada Do que está acontecendo aqui Mas tudo bem Fazer o que né